A cruz no chão Ao teu lado um carrasco E um martelo na mão Olhando os pregos E a multidão Sente um grande vazio No seu coração Começa a imaginar aí, ó Pegaram o mestre Deitaram sobre a cruz Abriram seus braços Mas não viram sua luz Juntaram seus pés Chamaram o carrasco E ele se achegou E ao lado do mestre O mestre se agachou E o martelo subiu Subiu, subiu Sobre os fregos Desceu, desceu, desceu E bateu, 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 bateu Pegaram a cruz Lá estava pregado Lá estava pregado Do campo e Brasil a luz Nenhum gemido Nenhum gemido Sequer soltou Mas todos viram em seu rosto A marca da dor Seu sangue jorrando Batendo no chão Viu em seu rosto Viu em todos Os homens Ai, gratis Mas se ele não Se irão Pediu ao pai Perdão E o pai Perdão Você rendeu Seu espírito E chorou Sua cabeça Tomou 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 Sobre o peito Caiu 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 E morreu 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 Tudo silêncio Nem as aves cantavam Nem um som se ouvia Aí Maria olhou Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui A tumba está vazia É calaçaria daqui A tumba está vazia E ela não se lembrou Que era o terceiro dia A tampa do túmulo Estava caída Meu mestre já tinha vontade Onde está o meu mestre? Gritava Maria Quem o escondeu E uma voz conhece Oh Maria Se fez ouvir Quem procura as Maria Eis-me aqui Eis-me aqui Ao teu lado eu estou Eu estou Eu estou Ei Eu estou vivo 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 Alô Cadê que morreu Mas eu estou vivo Vivo Buda morreu Padre sincero Padre sincero Morreu Aristóteles Eu E está passando aqui Está passando ali E está passando aqui Está passando ali E está passando Está passando Está passando Está passando Está passando Quem é que a gente está sentindo Está sentindo Está sentindo E quando o sétimo anjo Tocar a última drumbe Haverá nos céus Grandes vozes Que dirão Os reinos deste mundo Vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo E ele reinará E os vinte e quatro anciões Que estão assentados em seus tronos Diante de Deus Se prostarão sobre seus rostos E adorarão Aquele que vive E reina para todos sempre Não quero estar aqui Quando as trombetas tocarem Não quero estar aqui Eu quero estar com Jeová Eu vou me preparar Eu vou me preparar Eu vou me preparar Aqui não vou ficar Aqui não vou ficar Não quero estar aqui Quando as trombetas Não quero estar aqui Eu vou me preparar Eu vou me preparar Eu vou me preparar Eu quero estar Minha coroa Vem se cantar em santo E a mim Pra ver a paz E o meu corpo E adorar a excelência O todo poderoso A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar Aquele que ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também As crianças que cantavam Agora cantam Cantam em Jerusalém E vão procurar Nas igrejas Mas não vão ver Onde estão os crentes Oh meu Deus Aleluia E saiu a notícia Que o mundo não entende Onde estão os crentes Jesus Só em pra mim Vem aqui por mim Eu te invitação Eu te invitação E a notícia Que o mundo não entende Onde estão os crentes Eu te invitação E a notícia E eu te invitação E a notícia 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 Camp Brasil Congresso de Adolescentes Da AD Perus AD Perus Desde 1947 Abençoando o Brasil E a notícia E a notícia Algunais Leitamentos Covid E E A Ve Sen E Ve E